Olá, pessoal! Eu sou o Carlos Armit e você está assistindo ao meu canal Astrologia Sistêmica. No próximo dia 26 de dezembro, nós teremos mais um eclipse do Sol este ano. O eclipse vai pegar justamente a zona da Ásia, boa parte da Ásia e uma parte da Oceania, ou seja, ele vai pegar países como Índia, Indonésia, China, Japão e Austrália. Quando acontece um eclipse, muitas pessoas perguntam, somente os países afetados pelo cone de sombra vão sofrer as influências do eclipse? Não! Pelo seguinte, uma coisa é o cone de sombra ali, que sim, traz uma influência maior nas estruturas, nas dinâmicas daqueles países, inclusive nas estruturas geofísicas daquela parte do planeta. Sempre acontecem terremotos seguidos das Luas Novas e dos eclipses. Porém, nós temos que considerar a questão astrológica, porque o momento do eclipse, que é sempre o eclipse do Sol, sempre é uma lua nova, ele é um momento muito forte, é um momento de lua nova, é um momento de ênfase, e ele gera uma configuração astrológica envolvendo os 12 signos e todos os planetas ali participantes dessa configuração astrológica, que vai afetar a sua vida, a minha vida, a vida das coletividades, dos países, das empresas, enfim. Então, não somente aqueles países que estarão sobre o cone de sombra sofrerão a influência, mas maiormente eles e também aqueles cujos mapas astrológicos forem ativados pelas posições astrológicas que vão estar acontecendo naquele dia 26 durante o eclipse, durante a lua nova do dia 26 ali, tá? Agora, quando a gente observa o que vai acontecer de bastante curioso ali, é que vai haver uma congregação de planetas no signo de Capricórnio. Aliás, ela já está acontecendo, mas ela vai ser enfatizada pela ocorrência de uma lua nova ali. Nós já temos ali Plutão em Capricórnio desde 2008, Saturno desde 2017, e Júpiter acabou de entrar agora aqui no dia 2 de dezembro. E aí se unem a eles os dois luminares, Sol e Lua. Então nós vamos ter cinco corpos celestes ali, concentrados no signo de Capricórnio. E aí muitos de vocês assistem outros canais que tratam de astrologia, da astrologia védica. E lá vai falar sobre Sagitário, aquela coisa toda. Existe uma diferença muito grande entre os dois modelos, tá? Nenhum é mais válido do que o outro, são duas formas de interpretar, por isso muitas pessoas vêm perguntar que, ah, mas não é Sagitário? Eu ouvi falar lá em outro signo que é Sagitário, não é Capricórnio. Então assim, façam essa diferenciação, porque existe a astrologia védica, que trabalha com outro modelo, e a astrologia, que eu trabalho com a astrologia ocidental. Então ficamos aí com a imagem de Capricórnio para essa visão que eu faço aqui, por essa interpretação que nós vamos seguir. Capricórnio, ele é um signo cuja imagem nos remete, né, ao símbolo dele, a uma cabra subindo a montanha. Eu já expliquei isso num outro vídeo. Ela tá subindo a montanha, portanto ela representa, né, essa imagem, o ponto mais alto que você pode chegar na vida, ainda com os pés na matéria. Então ele tem a ver muito com a questão da prosperidade material, e tem a ver também com a prosperidade coletiva, e tem a ver com as estruturas que nós construímos no mundo para administrar essa prosperidade coletiva, tá? Então ela envolve os poderes que nós temos aí, que são a economia, a política, a religião, e hoje também a mídia, tá? Esses poderes, eles deveriam estar alinhados com o fato de produzir prosperidade para todos de forma indistinta, tá? Mas não é o que acontece. Aliás, nunca foi, desde que a história humana existe, nós temos esses poderes já, desde o primeiro momento, eles se levantaram para a dominação, e não para a produção do bem-estar comum. Essa imagem da cabra subindo a montanha, ela traz uma informação muito interessante, porque essa cabra tem um rabo de peixe, né? E o rabo de peixe aí diz o seguinte, suba a sua montanha, conquiste os seus passos, conquiste as suas metas, chegue no topo, não há nada de ruim com isso, porém nunca perca a sua conexão com o oceano cósmico da espiritualidade, tá? Então esse peixe aí, que representa o signo de peixes, o último signo do zodíaco, o signo do finalizar, o signo que nos conecta com os planos da espiritualidade, ele dá um recado muito sério, de que todas as prosperidades que nós construímos, todas as estruturas materiais que nós construímos, e que nós não estamos atrelados à questão espiritual, às verdades maiores, e que não tem nada a ver com religião, tá? Tem a ver com a sua conexão, com a sua real essência divina, tudo aquilo que você constrói na vida, que não está em alinhamento e conexão com isso, tende a ruir lá na frente, tá? E aí nós vamos constelar o quê? A outra imagem, que é da torre fulminada, ou da torre de Babel, que é justamente o contrário dessa imagem de Capricórnio, da cabra subindo a montanha, a torre desabando, por quê? Porque não houve essa conexão com a verdade maior da espiritualidade, que é o quê? O amor coletivo, o amor incondicional, que hoje em dia está se tornando artigo de luxo, quando nós olhamos um mundo que está cada vez mais intolerante, mais racista, um mundo cada vez mais querendo excluir e jogar debaixo do tapete as situações que ele acha que não são bonitinhas, né? Então as pessoas querendo viver dentro das suas bolhas de ilusão, acreditando que o mundo tem que ser do jeito que elas acham que tem que ser, tá? E aí as pessoas estão construindo as suas vidas, construindo as suas pequenas montanhas em cima de um terreno movediço e que não tem conexão com as verdades maiores da espiritualidade, do amor divino. Então não é de se estranhar que, a partir do eclipse do dia 26, as torres vão começar a cair. E eu não estou falando de torres lá nos Estados Unidos, não. Estou falando de torres da vida pessoal mesmo, da vida coletiva, da vida das nações, da política, da economia, da religião e da mídia. Porque esses poderes não estão alicerçados na verdade maior da espiritualidade, e sim na ganância e na busca da dominação do homem pelo homem. Astrologicamente, quando nós olhamos para esse mapa que se configura aí no momento desse eclipse, em que esses planetas se reúnem todos no sino de Capricórnio, nós vamos ver que esse momento ele vai cair sobre o mapa do Brasil de uma forma bastante intensa, bastante contundente. Porque, se você observar aí, toda essa reunião de planetas vai ativar justamente essa conjunção urano-netuno que já existe aqui no mapa do Brasil, e que é responsável por essas reviravoltas surpreendentes da história brasileira e que vai ser ativada novamente essa questão aí. De acontecimentos bastante intempestivos, dramáticos, surpreendentes e repentinos, que é representado aqui pelo planeta urano, e pelas questões netunianas que têm a ver com as conspirações, têm a ver com as coisas que estão sendo feitas por baixo do pano, têm a ver com tudo aquilo que têm a ver com mentiras seculares que são contadas para os brasileiros e pelas crenças e mitomanias do brasileiro em relação a tudo que tem a ver com política, com esporte, com religião. Ou seja, essa área aqui vai ser ativada, já foi ativada no eclipse que aconteceu lá em janeiro desse ano, que também aconteceu em Capricórnio, mas agora, maiormente, eles vão estar em conjunção quase que exata, aqui principalmente a Lua Nova, com essa área. E também essa Lua Nova vai fazer uma quadratura com o outro canto, com o início de Ares no mapa do Brasil, onde nós temos Plutão e Quíron. Quíron representa a ferida, a ferida bastante profunda que a história da nação brasileira carrega, é a ferida do brasileiro, que está muito relacionada às coisas que ainda não foram curadas, como, por exemplo, a questão da escravidão e do racismo que existe no Brasil, e que é negado por boa parte da população que apoia o estado de coisa que nós estamos vendo posta aí, tá? Tudo aquilo que você nega, você carrega. A gente sabe perfeitamente que é assim que funciona. E nas constelações familiares, se você não acredita nisso, frequente uma constelação familiar antes de falar qualquer coisa com relação a essa frase que eu coloquei aqui. Tudo aquilo que você nega, você carrega. E até o fato de negar essa frase já significa que você está carregando alguma coisa muito pesada nas suas costas. E essa frase é tão verdadeira que se você observa nas constelações familiares, as feridas que nós não olhamos, as feridas que os nossos antepassados não conseguiram curar, elas recaem sobre os descendentes e elas são carregadas nesse peso, porque o descendente, por amor aos seus ancestrais que lhe deram a vida, vão buscar tentar curar essa ferida, mas muitas vezes nós não temos forças e nem poderes para resolver essas questões e nós vamos nos estrupiando ao longo do caminho. Quando a gente pega, por exemplo, o exemplo não é a única ferida do Brasil, mas a escravidão é a ferida talvez mais contundente e mais feia da nossa história e que é negada por muitas pessoas que ainda mantém uma postura de racismo e de exclusão em relação aos negros. Enquanto isso não for curado, o Brasil não vai sair do lugar. Vai estar sempre sendo ativado por essas crises, de crises em crises, de situações em situações, porque é um peso que nós carregamos, nós descendentes estamos carregando esse peso e ele é inconsciente, ele faz parte do inconsciente nacional, ele não está na superfície, não é algo que você consiga perceber. Na superfície a gente percebe o racismo, a exclusão, o ódio, a cultura negra, é isso que a gente percebe na superfície, mas na parte de baixo, na parte mais subterrânea, no inconsciente nacional, existe uma grande fidelidade a todos aqueles que sofreram a chaga da escravidão. e nós vamos carregando esse peso nas nossas costas, que não tem nada a ver com karma, já coloco aqui um parênteses, porque as pessoas confundem as coisas, uma coisa é trabalhar as questões das fidelidades sistêmicas, outra coisa é karma, são coisas totalmente distintas, podem até estar conectadas, mas uma não é sinônimo da outra, são coisas totalmente distintas, e essas fidelidades fazem com que nós assumimos caminhos, muitas vezes, ou de compensação, ou de repetição de erros, e aí as coisas vão se avolumando. Enquanto nós não olharmos para isso, essa configuração aqui, que acontece da lua nova, desse eclipse do dia 26 de dezembro, que recai sobre o mapa do Brasil, vai mexer justamente com essa questão aí. E evidentemente um eclipse tem uma duração de seis meses, então esse eclipse que vai acontecer agora em dezembro, vai durar até junho do ano que vem. E nesses seis meses, nós veremos muitas torres, pequenas e grandes, caindo porque elas não estão calcadas no ideal do amor, elas estão calcadas no ideal do ódio, da exclusão, do julgamento, do achar que um lado é o certo e o outro lado é o errado, então essa visão bipartida polarizada vai fazer com que as torres individuais e as torres coletivas venham a desabar. E principalmente as pessoas que estão em cima dessas torres em evidência. Por isso não é de se estranhar que logo depois do dia 26, já entrando aí no início do ano de 2020, nós veremos um grande figurão aí passando seus apertos. Agora como que isso vai influenciar na sua vida, esse eclipse agora do dia 26 de dezembro? Olha, é só você observar, olhar o seu mapa, onde que está o signo de Capricórnio. Se você é uma pessoa, por exemplo, que tem um ascendente em Capricórnio, então essa conjunção de planetas muito provavelmente vai pegar ali a divisa entre casa 12 e casa 1, ou talvez propriamente a casa 1. E o que nós vamos observar ali é que vai haver uma ênfase na sua jornada pessoal de construção. Você vai entrar num período de seis meses, pelo menos onde as suas ações pessoais vão ser no sentido de construir coisas, de construir bases, de construir estruturas para você. Se você tem Capricórnio, por exemplo, lá na casa 10, isso já vai mexer com a questão da sua carreira. Então você vai ou buscar uma maior estabilidade na carreira, ou você vai mudar de carreira para construir uma estabilidade maior. Sempre essa é a visão de Capricórnio. A busca da estabilidade, da estruturação, é por aí que essa energia trabalha, desde que você esteja evidentemente conectado com algo maior. Se a sua carreira não tem mais um sentido naquilo que faz para você e para a questão do bem maior, ela provavelmente não vai perdurar por muito tempo. Se você tem, por exemplo, Capricórnio lá na casa 7, vai mexer com a questão dos relacionamentos. Então você talvez esteja interessado em manter um relacionamento mais estável, e se o relacionamento que você tem não mostra essa estabilidade, você vai acabar deixando esse relacionamento para buscar um outro com uma estabilidade maior. Ou se o relacionamento vai bem, essa estabilidade vai se consagrar. Então basicamente é só você olhar ali onde está acontecendo o Capricórnio, no seu mapa, onde ele está posicionado, é ali que esses planetas vão agir. É aquela área da vida que vai, durante seis meses, passar por uma ênfase bastante grande e vai trazer uma mutação. Agora, do campo coletivo, nós temos aí a questão do processo das sombras. Por quê? Como eu já venho explicando ao longo de muitos vídeos, com essa luz que está entrando na galáxia, as sombras estão sendo ativadas. Estão sendo ativadas em cada um de nós e pessoas estão surgindo nos cenários da política, da religião, da economia, que são pessoas cujos comportamentos ativam a sombra nos outros. Então nós nunca vimos no Brasil, por exemplo, tanto racismo, tanta intolerância, tanto ódio, um país que era antes conhecido como o país feliz, o país do carnaval, do futebol. E essa imagem, até pelas pessoas que moram fora e que a gente conversa muito, é quase que unânime essa visão de que o Brasil está se tornando um país mais sombrio por conta dessas ativações da sombra que estão vindo à tona. É um processo de cura, como eu falo, é o pus que precisa ser extravasado para se curar. E esse eclipse é mais um dos bisturis que vão cutucar os abscessos aí e fazer com que esse pus extravasse. O pus da intolerância, do racismo, do autoritarismo, da exclusão, da não validação da cultura de outras pessoas, de outras etnias, tá? Então tudo isso vai trazer um caldo bastante grande de problemas aí, de situações, ainda na esteira desse processo da sombra vir à tona para ser processada, para ser curada. É esse o caminho, não tem outro. A gente precisa passar por esse processo de ir furando esses abscessos aí, trazendo essas coisas todas ruins, horrorosas, que nós estamos vendo, tanto na política, quanto na religião, quanto na economia, quanto na mídia, porque a gente precisa estar limpo, a gente está curado para poder passar para a próxima fase da humanidade e aquele que não fizer esse serviço não vai ter mais o seu assento garantido aqui nessa nave Terra. Esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe o seu comentário, compartilhe aí com seus amigos nas redes sociais e se inscreva no canal, ativando aí o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho